E aí Pesquisou item final? Então beleza Bom, vamos tentar com essa aqui que ela tá dando bônus de fragmento Deixa eu ver se eu vou gastar alguma coisa no espelho que eu não lembro se eu gastei Hum, aqui ó, pele grossa, pá pá pá, tá no máximo Mente um momento de tiro Por que não? Comece com algumas moedas, tá? Pode ser Eu imagino que é só falar várias vezes com a Persephone e é isso aí Então, a coisa estranha que aconteceu enquanto você estava fora, boyo Uma das suas armadilhas de armadilhas lá atrás pegou essa ilusão Eu consegui ver com a cor do meu olho Hum-hum Calma-se, Skelly Eu tenho certeza que o que é que é É perfeitamente normal para uma legenda semi-sentiente titan-slaying weapon Da época do tempo É só isso Essas armadilhas de vós, elas têm visto algo de verdade, rapaz Você está dando uma verdade de trabalho Então, talvez eles estão começando a gostar ou algo Ou algo assim Descubriando um pouco, sabe? Como você e eu Hum-hum Eu devia ir ver a história Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou agradecer esse do Carlos de novo porque ela é muito boa Pra gente pegar Bastante benção A doce de Demeter Demeter, minha amiga O homem pode aproveitar um tempo de vento de vento, jovem Zagreus Não tem nem seus servidores de seu pai sem vida ali ali embaixo da terra O vento, é quando ele está frio ou algo, certo? Pero... Tudo bem Escolhe-me Escolhe-me Eu quero deixar o cara lento Mais numescentos Ok. Mas ao todo essa aqui é a 17ª Sem benção eu preciso de chave então Chave Chave de lucho Vamos aí Melhoria Tem alguma melhoria pra deixar esse canhão bom pra mim? Não é possível O que é isso? O que é isso? Vamos ver Esse do foguete a gente pegou, lembro, não é muito bom Seu ataque perfura o inimigo contra a armadura Seu ataque se torna uma rajada de 3 tiros Não precisa mais recarregar, pronto Vamos ver como isso vai Para a casa Para a casa E aí você ajudou ele né Nunca gostou dele, tá ajudando por que? Eu não gosto desse cara Intoxicação Entoxicação e frio é um combo que eu consigo enxergar Agora a gente pega uma coisa para dar fraqueza Mas o Dionysio também já ajudou ele Vi o cara falar que não gostou Uma das vezes que eu fui lá o Dionysio ajudou ele E aí E aí E aí E aí E aí Nem quero imaginar como é Nem quero imaginar como é que é E aí E aí Am Bendito Só um efeito E aí Você pode pegar um inimigo contra a armadura Eu posso usar em boss tranquilamente. Ah, deve ser facíssimo. Me pergunto se é do começo do jogo ao fim. Ou eu tenho um outro tipo de objetivo, sei lá, tá ligado? Porque você é louco, o jogo inteiro. O roguelike. Aí é tipo D. Apareceu o portal do caos em algum lugar aqui, que eu ouvi o barulho. Ali, ó. Vamos ver o Master Chaos. Você vai fazer isso aqui. Caos Topzera Salve, Caos. É um superfície, praticamente inverno, sonho de Hades. É muito difícil mesmo para mim sentir suas presença em tempos. Muitos Libianos conseguem seus glimpses agora e então. Mas você sempre está em um escravo. O resto é a influência de Nyx. Que tira mais um pouco para aumentar o dano do ataque. Deve ser worth it soon enough. Não tem muita coisa para me aprimorar não, mas vamos lá. Vamos lá. Delicioso. Hum... Mental dano da intoxicação... Mental dano da intoxicação eu acho, se bem que... Não, pega isso aqui, porque vai combar com o negócio do caos depois e eu vou ganhar mais dano. Afrodite... Parece que precisávamos de um destino de fraqueza entre os braços do caos 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 do caos. Vamos aproveitar para dar umas garfadas aqui, senão comida até esfria e desacabar. Vamos lá, velho. Eu espero que você sepanhe. Eu acho que não. Você tem realmente feito isso, Zagreus. Minhas irmãs voltaram. Todos nós três agora compartilhamos a mesma assinamento. Empada de camarão. Eu acho que é errado de mim, que eu sou uma honra de ter a atenção dos Aranyis. Eu diria que é muito errado de você, verdadeiro. Você está aí. Isso aí, está aí. Listen assim, ou não, se desculpe um minic radically estiver mais aleatório. Eu não escolhe seis agora, futuro구요 de αλλάçamento. Você deve estar aí? Eu, eu estás aí. Me perguntei depois de você. E aí, e aí, e aí, peraí que eu tô muito perto. Nossa. E aí 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 Eu tomei Ela esta agressiva Eu sinto a agressividade nela Fica frio ai meu filho E meu dash esta nerfado Piedade Inscreva-se. Surpreta, fã! Pelo meus cálculos, Atendem e Artenes tem maior chance de ajudar o TZ Caraca, o cara calculou, velho Caraca, mais uma garfada e eu acabo Franga milanesa Pronto 100% focado agora Garante o portão do carro surgir adiante Pode ser Entendi, eu pego outra bênção do carro já e... Plau Eu vou perder aqui o negócio do... Hermes, vai vambora O nome do Hades Ataque especial causa mais dano 69% de dano ao atacar inimigos pelas costas Ataque caustico depois Ataque... Causar mais dano pelas costas é bom Vamo lá Vamo lá, to lentão, velho Por causa desse negocio O que dá pra ver? Ataque especial causa mais dano ao atacar inimigos pelas costas Nao o atacar inimigos pelas costas Ataque especial causa mais dano ao atacar inimigos pelas costas Investir em movimentação Nerfados Até acabar o negócio do caos Dash Speed O que que é isso? Pois não caveira aqui do nada Pois não? Tá, meu dash voltou ao normal Vamos aqui pegar a benção do consagrado aqui Já sai cor de tanto que você está seguindo o caos Mas tem que seguir mesmo Mal bom Opa Você já presentei que eu estou ligado Pior que eu tenho Não sei se uma mapa me ajudaria muito, pois as coisas continuam mudando aqui cada vez Mas é uma coincidência interessante como eu continuo correndo em você Coincidência? Vamos, você é um Deus Alguém sou eu Talvez eu seja uma moeira, como descobriu Aumenta o nível das minhas benção Parece bom Uh, isso é bom Quatro upgrades gratuitos aí é top Eu vou te mostrar Tem que entrar no caminho Eu quero perder o suficiente Como é chato fazer essa parte assim A Aubyn攻ica da Atena Atena, me ajuda Atena O que é que eu vou fazer agora? O Afrodite a gente presenteou? Tô na dúvida agora A gente presenteou a Afrodite? Não? Então... Finalmente Ó Aí gamou, né? Opa Ela vai me dar algo em troca, galera É agora, ela agora Zagreuzinho, zagreuzinho Pô, ganhei uma rosa, velho Pô, tava esperando outra coisa, mas tudo bem Olympus, eu aceito essa mensagem Ahn Tiro chega mais longe Posso sofrer dano, enfreio de fraqueza Hum Não, parece que vai dar dano da vingança Quando sofrer dano vai dar Um dano em volta aí E enfreio de fraqueza Cara Ela tá tão na sua Mas que porra Muita Então vai sair daqui Iani Ahn 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 Não As bruxas não Por favor As bruxas não Tudo menos as bruxas Ohn Ahn Tá, beleza, falta um O inimigo tá no jogo errado, né, velho Diretamente do Mario Aê, saiu a minha velocidade nerfada Caramba, velho Que negócio chato, ficar lento, mano Nossa, lento com investida cortada É o pior combo de fraquezas Cadê o outro? Cadê o outro? Na Mario, Mario eu não vejo graça de jogar mais hoje em dia não, velho E eu sou Team Sonic, né, velho Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu não entendo Então eu só jogava na casa dos outros Então eu sempre joguei mais Sonic do que Mario Logo eu gostei mais Sonic Ahn, sou chamado, disparo um projeto de teleguiado, que flecha de encanto Procure do período evite uma luta por você com mais força e velocidade Duvida se isso aqui funciona em boss, né Dois mil e quinhentos de dano, que? Caraca, vamos ver isso aí, né, velho Normalmente é de Artemis que carrega a gente, mas vamos testar de Afrodite, né, velho Mano, não é possível que isso aí dá dois mil e quinhentos de dano, né E funciona em boss Não é possível, meu Chame, chame suas amigas, imediatamente Ah, é, a Ida está lutando pra mim agora, certamente Ah, é, a Ida está lutando pra mim agora, certamente Ah, é, a Ida está lutando pra mim agora Sai daí do cantinho, meu filho Ei, Heurin, boa noite, beleza Lute para a Minidra Ai, 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 ai Tira esse cudo ai! O dano não pega em bota Nem se fosse só o dano, não pega Espera aí, o que foi? Encontre seu pão magma Encontre seu pão magma Nossa, ela trabalha domingo Que isso? É, mas todas as barras ali dão um dano Mas nem o dano pega no boss Então é meio bê Meio bê Aumentar a raridade da próxima do negócio Pode ser, ia aumentar a vida também Grande adevogado Opa, eu ouvi o portal do caos aqui Adevogado Ahn Uh, olha só A gente perde velocidade no movimento Mas ganha mais um desafio da morte Top Aumentar o ataque Ahn Mas caralho, menos 40% de velocidade Nossa Eu vou gastar um desafio da morte Pra ganhar um desafio da morte, basicamente Fica vendo Fica vendo O caos flui por mim Vamo lá Mais esforços brancos Cara, vamos ali Vamos fazer um desafio da morte Vamos trabalhar Vamo lá Agora vamos tentar Que oarquio Nутствum Vai Vamo lá N�도 Vamo lá Vamo lá Vamo lá Eu acho que você pode me arrumar. O que nós temos aqui? Mas com essa velocidade que eu estou aqui, melhor nem arriscar. Porque não vai dar para desviar as esquinas que vão ficar caindo do céu e dos bichos. Sim, eu queria pegar a Demeter. Quem perdoa são os deuses apenas. Piscou, respirou, estamos aí. Ela é deusa do inverno, lógico que eu quero pegar ela. Nossa, como eu queria pegar a deusa do inverno. Meu sonho de consumo. Lute para a main, criatura. Ah, mas se acontecer, pelo menos eu vou morrer com friozinho. Outro mensagem do Olympus. Aqui vai. Zagreus, pegue absolutamente todo o tempo que você precisa fazer o caminho para nós. Nós sabemos que o caminho deve ser trechoso e eu vou assustar que vocês possam que vocês possam. O que é isso? Ataque especial mais rápido. Vamos ir com a velocidade, tudo bem? É o RAN da lentidão. É o RAN da lentidão. É o RAN da lentidão, é isso aqui. O RAN da lentidão. Você está de volta. Eu pensei que você conseguiu sair. Não importa. Preparo para você. Eu não vou ganhar de você com essa arma aqui, meu querido. Eu já estou prevendo que eu não vou ganhar as moedas. Ah, mata aí. Vai, Zagreus. Na moral, depois o outro trabalho, eu estou lento, mano. Onde que eu vou matar um? É só para falar que eu matei algum. Ele mata o bicho sem nenhum bicho virar a bolinha. Ele é bom mesmo. Vou matar um aqui só para falar que eu matei, hein. Agora você mata o resto aí, bicho. E aí? Boa! Parabéns! Vamos deixar em nenhum traço disso. Vamos. Sai daqui que eu continuo, né, meu querido? Athena mais a Minotauri. Então vamos no famoso Caronte. Dá para pegar a vida máxima e a benção de Zeus. O Zeus daquela série Sangue de Zeus, da plataforma vermelha, é um bostão, mano. O Zeus daquela série é o Zeus mais bostão que eu já vi em todas as mídias, velho. Cara, que Zeus merda, velho. Só queria botar a minha indignação aí, velho. Ahn... Atreve o Haggatismo do ponto de partida, enfim, inimigos próximos. Hum... Não, põe o Haggatismo do trovão. Aí agora a gente vem aqui. Plataforma vermelha. Tem que sair lá, pô. Não precisa sair de seu caminho, senhor. Ou apenas conhecimentos. Eu não sei nada sobre você, também. E você era melhor. Esse lugar é para o maior dos gregos. Eu parece que é o tipo que se encaixa aqui? Vá e conversar com o Theseus. Ou alguém desse tipo. Não precisa falar comigo, meu querido. Ahn... Se o ataque causa mais dano... Vou pegar esse aqui, velho. Porque... Não estou precisando de vida. Está quase full. Vamos nesse aqui. Será que esse site existe ainda, velho? Não, não. 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 Meu Deus, que foi sujido. Eu estou lento. Tem cento de bichos atrás de mim. Caramba! Precisa mandar mais ainda? Porra! Tanto que vira ali agora É uma rajada de 2500 Se o dano pegar em boss Vai ser uma delícia Literalmente, já que é Afrodite Não tem como não ser delícia Minha venda para o Master Chaos evolui Voltamos a corrida normal agora Mais vida extra Oprimoramento Vida extra Vamos no Hermes Não tenho dinheiro Minha pizza chegou, brabo É isso É isso aí, meu Sabe o que é melhor? Não é doce Aí tem que tomar ban Tem que ter uma chance de esquivar É 10% Por que a chance de esquivar É 10% mas... Vai aqui né Vamo lá né Sem refletir agora da Athena Seria bom pausar na lança aqui do Teseu Mas vamos lá no boss mais chato desse jogo Vem, Mysterious, para a guerra! Que susto de vida e isso não está a pena Você está indo sem drogada Vem, Show! Vamos lá no setor, e vamos lá no final! Vamos lá no final! Ok no final! Nossa, meu dano está muito baixo behaviour. Mesmo pegando um monte de negócio para aumentar o dano Está muito baixo Ai Atena! Você conspira contra mim? Não? Não não? Atena! Não! Atena! Por que você vai morrer? Fique em que você vai morrer? Atena! Como você vai morrer? Vamos morrer! Deve ter mais dinheiro que eu não falece! Atena! Eu quero meu corpo E eu queria que a Afrodite excesse ele Ai 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 Aí foi Oh! O Zane não pegou, pelo menos Chato Nildo Chato Nildo Chato Nildo Você e eu agora E eu vou pegar E eu vou pegar Ihh, minha força deu uma Uma leve piscada aqui Oi, touro, oi, oi Andale, andale Minotauro.exe parou de funcionar Ihhh, é nessa de novo piscar aqui a força Morra Minotauro Bom, valeu pegar ali o desafio da morte né, pelo menos eu tô com os 3 ainda Se achar um negócio pra recuperar, a gente recupera Boss chato, chato, chato pra caralho Chato demais Ah, se bem que eu vou pegar o de cura aqui, velho Isso que eu tava com item de aumentar o dano, 2 buff de aumentar o dano do ataque E meu dano ainda tá baixo, velho Rapaz, como que pode? Salve, salve Cerberus Ai, é de meter 150, hein Caramba Ahn, vamos no aprimoramento Oh, cara O cara não mandou essa né Só meu dano ficar em pé e criticar O cara não mandou uma dessas É essa hora tão cedo da noite Que você não mandou uma dessas, velho Você não mandou uma dessa Ai não, né velho Parabéns, parabéns, é! Ah, ah, ah! Eu odeio essas coisas, eu também odeio essas coisas Esses games chato pra caralho Não, vai sair de ninguém não, parou aí Vem, vem Sim, eu entrei em choque, como você descobriu? Lute para mim, criatura Ou morra para mim, você que sabe É Oh, shit! Tudo bem Meu Deus Ahn, sotaque causa dano em Mare e brevemente retornou inimigos Enemigos venenos pelo seu ataque especial Se morre mais devagar, só vem 30% de dano Seu ataque especial, substitui foguete Não... Hum... Putz, esse é mais esquecido de segurar Não, então não, vou pegar esse kit desse movimento e ele tá mais devagar Se funciona em boss Se funciona em boss, já ajuda Porque o boss tá andando devagarzão lá, é top A escolha de placa de vídeo dedicada do meu note Para... Para os funcionários não voltam Ixi Talvez por aqui Bizarro isso ai Não, pode pegar aqui Caralho de veneno Para de espalhar covid Rato do caralho Ahn Caralho de veneno Fora no buraco 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 Não vou lá não, olha o tanto de veneno O que é isso? Mas se eu usar essa aqui Talvez eu até tenha dinheiro 45, eu vou ganhar 100 aqui agora Pode ser, dá pra comprar a benção de Demetrio depois Só preciso pegar a benção de Demetrio Que faz o frio explodir quando atinge 10 Porque nunca mais veio Eu peguei uma vez essa benção Nunca mais veio Mas o que você fez outras vezes que deu esse problema? O que você fez outras vezes que deu esse problema? Que não está funcionando mais agora Moedinha Pau Talvez eu deveria ver os outros passos antes de eu sair Um prazer em fazer o negócio Aqui ó Explosão de gelo Eu acho que vale levar uma assistência Pra ver se não é problema de solda Solda Ou você tenta apagar todos os drivers Do bagulho e instala do zero Ao invés de só atualizar Você deleta o driver Do note Do vídeo e instala de novo Estão prontos para mais um rage Enfrentando o Hades? Sim! Eeeeee! Crespo, cold air Não, os mortais adoram frio, velho Então você é ignorante Puxa-se 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 Quem é até ali? Apareka-se Eu não obrigada Apenas 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 Eu tenho uma Acha o meia? 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 Acha você? Acha o meia? Como um espírito ao corno? Eu vou roubar um dos seus lacais então, vou roubar dois na verdade Parou mano, parou, parou, parou Como que você me acertou aqui? Do outro lado do mapa Acerto? Toma Boa, acertou certo, muito bom Muito bom A minha vida, nesse momento, é inexistente Não tem um bicho chatão aqui Ai, você! 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 Seu filho de um titã! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Levanta aí o lixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aaaaaaay! Nossa, quase! Você podia soltar lá onde ele está né velho? Mas ele fica imune Olha o que parece ele fica imune né Isso é para o seu próprio bom NÃO! Puta mano, a garrinha me pegou velho A garrinha, a garrinha me agarrou A garrinha, a garrinha me agarrou Já quebrei um monte de vasos aí Sim, estou destruindo a mobília da casa Aí, a garrinha me agarrou Prepare-se Onde está o mesmo? 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 Você está saindo da minha frente Nossa, tem que ficar jogando esse cabelo aqui atrás É só ficar longe Meu Deus Calma aí Pegadinha, deixa eu só chegar na minha mãe lá Pegar pensão Eu não sei como chamo isso na terra de vocês Mas na minha Na minha é só LED Na minha chama só LED Não sei nem de vocês Você não pode escapar Nenhum de nós pode Minha força Minha força Não vai escapar As ultimas runes que a gente fez Todas as runes que a gente fez As 3 ultimas Foi sucesso Ah Ok As 3 ultimas Foi sucesso Tamo brabo Sou LED A flor de ninguém Ela me deu fora Falou que ia me dar alguma coisa E não me deu nada Me deu uma flor 3 vezes seguidas Foi a da manopla da espada e essa 3 vezes seguidas 2 vezes vitória Opa Ok, chegou Eu sei, eu sei Eu não consegui pensar o pior O que aconteceu Depois que eu me deixei Ou logo antes Você mencionou a Nyx Você não acha que ela E eles Queria me sair do caminho Eu só... Não acho que isso pode ser Mas deixa eu perguntar Quanto tempo você conheceu a pai E a Nyx Eles parecem confiança Sim Eu conheci eles Para decidir Sim Que eles eram confiança Como qualquer pessoa Eu conheci Mas eu também sei Nunca serão confiados Em uma maldade Eu preciso considerar A possibilidade Que eu fui decepcionada Especialmente Desde que nenhum deles Estava sendo confiado Mesmo agora E ainda Eu tenho essa sensação Que algo mais está acontecendo A mãe A forma como o pai A forma como a Nyx A forma como a Nyx Eu acho que Eles cuidam de você Bem Eles têm uma maneira engraçada Eu acho Eu acho que O seu pai Então Você tem que Descobar ele Cada vez que você me visita Sim Pior que é mãe Eu acho Mãe O que se... O que se o pai O que pensa que ele te proteja? Você considerou isso? Me proteja? O que você quer dizer Sagrius? O que você quer dizer Como você pode ver Eu posso procurar por mim É... Tô vendo Ih... Dois de barriga É... Mas... Os deuses... Ninguém de eles Parece que você está aqui Então... O que? Como você saberia algo assim? Sagrius? Ah, eu vou demorar sim minha filha Porque a próxima run é arco Então... Eu vou demorar Fica tranquilo aí Senta... Senta na cadeirinha que tem ali Que vai demorar